Conforme os meus inscritos aqui me pediram, este é um vídeo para explicar cada um dos itens da lista de traições de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro traiu os seus eleitores, traiu o povo brasileiro fazendo cada uma dessas coisas. Ponto final. Acabou. Não é mais o cara que você via durante até a metade ali de 2019. Não é. Não é mais. Essa lista está desatualizada. Ela é só um pequeno resumo de todas as cagadas que o mito fez. Ela vai mais ou menos até fevereiro de 2020, mas não contém as barbáries que ele tem feito recentemente no combate à pandemia, que deixam inclusive esta lista de traições muito pequena, quase que insignificante. Bolsonaro não é conservador. É um reacionário. E eu quero deixar aqui bem claro o que eu penso do Bolsonaro hoje. Para mim, ele é um canalha, cínico, mentiroso, traidor da nação e dos seus eleitores. Um ignorante e um demente. Um cara ciumento e narcisista que vai entregar o Brasil de bandeja para a esquerda voltar ao poder. Já está entregando, na verdade, né? Antes de começar esse vídeo, eu convido você, gado, imundo e idólatra, a sair deste canal. Este não é um canal para você. Eu não passei aqui cinco anos lutando por valores e princípios para vocês, canalhas e idólatras, perverterem tudo isso em nome de um messianismo político. Vocês são traidores da nação. Vocês que diziam que não tinham políticos de estimação, hoje são exatamente como os petistas. Exatamente. Ou você é conservador ou você é bolsonarista. Os dois não dá. É assim como você ou você é católico ou você é olavista. Os dois não dá. Esse negócio de vamos fazer tudo o que o PT quer, se não o PT volta, não cola comigo. Vocês são uma vergonha, tá? Uma vergonha. Então, meu irmão, saia deste canal. Você me faz um favor. Vai dar dislikes? Você vai dar muitos dislikes? Eu saio. Odacy, você que se dane. Você que se dane. Mas eu não vou ficar calado diante de tudo isso, não. Bolsonaro foi eleito surfando em três ondas. Essa é a realidade. O antipetismo. As pessoas tinham o desejo absurdo de tirar aquela quadrilha do poder. Isso precisava ser feito. A lava jato. E o trabalho do Sérgio Moro. Surfou nessas três ondas e traiu essas três coisas. Essa é a realidade. Eu vou mostrar a lista. Para vocês, eu vou falar de cada uma delas. Por que vocês acham que o PT nem ataca mais este palhaço? Por quê? A gente está fazendo tudo o que o PT quer. A oposição é de boa. É tranquila. É só para manter uma fachada. Bolsonaro precisa do PT. E o PT precisa de Bolsonaro. Ninguém fez tantas coisas para o PT como o Bolsonaro fez no seu governo. Nem o próprio PT. Eu avisei desde o começo que quando o Bolsonaro fizesse merda eu seria o primeiro a criticar. Só que a enxurrada de merda hoje é tão grande que não tem mais. Bolsonaro acabou. Quem me conhece desde o princípio deste canal sabe que eu não mudei uma única vírgula daquilo que eu pensava. Eu sempre defendi valores e princípios. E não um ídolo que se transformou no messias político de um povo carente. E aqui nós vamos ver aqui cada uma dessas desses pontos. E os caras me ofereceram tudo meu amigo. Me ofereceram medalha. Eu mesmo poderia ter sido eleito se eu quisesse para deputado federal e não sei o que. Ela está lá na mamata e tudo mais. eu não quero esta merda. Eu não quero esta merda. Até a medalha que Jordi queria me oferecer. Vocês ofereceram uma para o Felipe Neto? Não, então nós vamos oferecer uma para você. Enfie no seu loló. Porque isso não me interessa. E quem está aqui desde o princípio do canal sabe muito bem como é a minha índole e quem eu sou. Vamos ao primeiro ponto dessa lista. Sancionou o fundão eleitoral. Para que você tenha uma ideia o Brasil não gasta em três anos consecutivos 1,5 bilhão em saneamento básico. Bolsonaro sancionou um fundão eleitoral de 2 bilhões para político fazer campanha. E não adianta tirar essa responsabilidade do colo dele. Ele mesmo tinha dito diversas vezes que vetaria isto. Para não desagradar o Congresso foi lá e sancionou. E ainda mentiu para os eleitores dizendo que não poderia vetar. mentiroso safado mentiroso safado. 2 bilhões de reais ele tinha costurado um valor inclusive maior de 2,5 bilhões de reais. Depois foram chegar a 2 bilhões onde ele entrou em acordo junto com o pessoal do Congresso e sancionou esta barbárie. Agora como nós estamos na época de pandemia as pessoas falam usem o fundão eleitoral para a saúde. Nós precisamos desse recurso agora. A AGU sob o comando de Jair Bolsonaro foi lá e caçou essa liminar. A AGU de Bolsonaro caçou essa liminar. Esses caras claro que são canalhas. Claro que Rodrigo Maia Alcolumbre todos eles são canalhas. Eu não votei neles. Eu votei em Bolsonaro para fazer a coisa certa. E ele não só não fez como ele teria todas as condições do mundo para manter o seu veto. Tinha já os votos para manter o veto do fundão eleitoral. Não o fez. A segunda coisa que Bolsonaro fez foi a coisa mais impensável. Aqui eu falei não mano você acabou. Você já era. Sancionou uma emenda do Freixo. O segundo ponto é o juiz de garantias. Sancionou uma emenda do Freixo do PSOL. Mesmo aconselhado pelo Sérgio Moro a não sancionar esse tipo de absurdidade. O juiz de garantias cria a quinta instância no Brasil. Os processos já demoram muito. Em diversas varas do país nós temos só um juiz ele vai lá e sanciona esse absurdo. Sanciona esse absurdo. É como se ele tivesse baixado o freio de mão e empurrado o carro para um precipício. Isso que aconteceria com a justiça do Brasil seria um absurdo. você teria um juiz para a instrução um outro juiz para o julgamento os processos demorariam infinitamente e a impunidade iria reinar no Brasil. O Fux bloqueou isso temporariamente mas se sabe que a maioria do Supremo Tribunal Federal deseja o juiz de garantia. Se ele for aprovado a justiça do Brasil vai para o buraco um buraco negro sem fim. foi isso que Bolsonaro fez uma emenda do freixo ele sancionou cansamos de discutir isso aqui na época sancionou também a lei de abuso de autoridade nesta época ele próprio ligou para o Senado e para a Câmara para que derrubasse os seus próprios vetos os seus líderes do governo instruíram para derrubar os vetos do próprio presidente foi aquele famoso o veto para inglês ver o filho do presidente derrubou os vetos dele mesmo isso é uma vergonha isso é uma assinte ao povo brasileiro e todos esses gados quietos a respeito do abuso de autoridade essa lei do abuso de autoridade faz com que por exemplo um juiz como o Sérgio Moro seja processado por um cara como o Lula ninguém fez mais para o PT do que o Bolsonaro nem mesmo o PT teria a coragem a coragem de sancionar uma lei como essa ou de instruir os seus líderes a não vetar um negócio desta forma como foi o que Bolsonaro fez sancionou também a limitação da delação premiada nós nunca mais vamos ver uma delação como a do Palocci por exemplo Siqueiroz que era lá o pau-mandado de Flávio Bolsonaro quiser fazer uma delação que abarque o próprio Jair Bolsonaro ele não pode porque foi sancionada a limitação na delação premiada traiu a Lava Jato foi também sancionou também a restrição na prisão preventiva ou seja nós nunca mais vamos ver políticos de colarinho branco com medo da justiça porque eles sabem que não vão poder ser presos nem mesmo preventivamente estão livres leves e soltos para destruir provas quando quiserem tá sancionou também o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário essa é outra absurdidade que Bolsonaro fez eles lavavam dinheiro através daquelas gráficas para fazer panfletos e tudo mais hoje vão lavar muito mais dinheiro através dos escritórios de advocacia de campanha isso é um absurdo é dinheiro é seu dinheiro para pagar advogado de político e ainda mentiu tentando mascarar isso que ele fez de uma maneira cínica canalha tá uma maneira cínica e canalha sancionou a mudança do COAF para o Banco Central o COAF teria que estar ali junto com o Ministério da Justiça ele colocou junto com o Banco Central as informações mal chegam ao Ministério hoje o COAF acabou depois que pegaram lá o senhor Flávio Bolsonaro com 42 depósitos feito em dinheiro vivo as maracutaias mais imensas possíveis hoje é impossível defender um cara como Flávio Bolsonaro ele sanciona isso sem nem chiar com o Congresso o Congresso vai lá manda pra ele daqui ao COAF agora no Banco Central tá bom e passou e o gado não falou uma única palavra vocês também são traidores da nação como vocês viram também daquela vez que o Toffoli paralisou o COAF durante seis meses não falou absolutamente nada nada em uma decisão absolutamente absurda atendendo um pedido de Flávio Bolsonaro quis indicar o filho Bananinha pra ser embaixador ó lógico um salário de 70 mil reais todas as regalias sem saber falar uma palavra direito em inglês falando mal em inglês que só como ele fala pro Trump seria um sonho Eduardo Bolsonaro como embaixador porque ele é um burro ele é um ignorante é muito fácil passar a perna em um cara como Eduardo Bolsonaro e naquela época e quando ele me ligou aqui falando e aí bicho o que você acha do seu embaixador você tá louco você tem que primeiro honrar os seus votos você foi o deputado mais votado do Brasil faça a diferença aí dentro da câmara mas eu sou só mais um nos Estados Unidos pau aí esta merda que deu a minha crítica naquela época eu lembro ter sido bem tranquila hoje não dá pra fechar os olhos a respeito disso omitiu-se quanto a lavatoga e ao fim da prisão em segunda instância mandou o filho apagar a postagem a favor da segunda instância para não irritar Toffoli hoje Jair Bolsonaro ele é uma marionete do Centrão do MDB e uma marionete do Dias Toffoli essa verdade acabou pra não desagradar vocês se lembram que ele mandou o Carlos Bolsonaro só falou que nós somos favoráveis a segunda instância ele não só pediu pra apagar como pediu para dar desculpas depois fez com que o filho Flávio Bolsonaro fosse no canal Panos Livres pra melar para destruir as manifestações em prol a CPI da lavatoga vocês se lembram muito bem disso quando nós fomos às ruas pedir por ela dia 26 de abril e foi lá Flávio Bolsonaro instruído pelo próprio capitão dizer a quem interessa isso a economia vai funcionar por que lutar contra os ministros pra que um negócio desses inclusive Flávio Bolsonaro amando do seu pai ameaçando os outros senadores para não colocar os seus nomes na CPI da lavatoga vocês se lembram bem disso nomeou Aras para a procuradoria geral da república quando ele fez isso eu falei cara agora não dá mais não dá mais pra defender um cara desse Augusto Aras deu festa para o Zé Dirceu todo mundo sabe que Augusto Aras é o maior amigo que o PT poderia ter tudo o que ele faz é de fachada tudo o que ele faz é simplesmente cumprindo às vezes compromissos do cargo mas o que acontece de verdade por exemplo o coordenador da Lava Jato pediu demissão porque o Aras senta em cima de todos os processos não faz nada nega tudo aquilo que a equipe da Lava Jato quer este cara que deu festa para o Zé Dirceu para a cúpula do PT e que era amigo desse e que os elogiou diversas vezes inclusive citando Leonardo Boff este cara sentou na cadeira da Procuradoria Geral da República que fez com que o coordenador da Lava Jato se demitisse tá este é o cara ali meu amigo eu já falei não é possível que o cara tenha feito um negócio desse fez por quê porque é uma marionete de Dias Toffoli nomeou o André Mendonça para a Advocacia Geral da União esta também não é um desejo de Bolsonaro este é um desejo também de Dias Toffoli André Mendonça já escreveu diversos artigos elogiando não só a esquerda mas elogiando Dias Toffoli escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli é o cara que recorreu no caso do juiz de garantias ele quer que o juiz a mando de Bolsonaro ele é o advogado geral da União a mando de Bolsonaro ele recorreu para que o juiz de garantia se torne realidade ele recorreu para caçar eliminar que destinava o fundão eleitoral para a saúde este é o cara que está sentado na cadeira da AGU o senhor Aras da PGR e o senhor AGU foram favoráveis ao inquérito ilegal de Dias Toffoli que transforma todo o Brasil na jurisdição do Supremo Tribunal Federal isto é absurdo nem o PT teria coragem de fazer coisas tão escabrosas desse jeito e isso daqui os frutos disso nós vamos colher no futuro porque os políticos estarão completamente blindados para poderem roubar à vontade à vontade como já disse aqui inúmeras vezes nomeou os líderes do Centrão no Senado e na Câmara o senhor Fernando Bezerra e o senhor Eduardo Gomes são os dois caras do Centrão que fazem de tudo para passar essas pautas que revoltam o cidadão brasileiro e quem os colocou na cadeira foi Jair Bolsonaro que os instruiu a isso tá o senhor Fernando Bezerra foi ministro da Dilma acusado de corrupção de 5.5 milhões de reais é o cara do MDB o senhor Eduardo Gomes entrou na política a convite de Renan Calheiros estes são os dois caras que Jair Bolsonaro escolheu para liderar a Câmara e o Senado você percebe a gravidade disso ou não? você percebe? Adhemar Gonzaga que foi ex-advogado da Dilma que absorveu a chapa Dilma Temer ele é o secretário geral do novo partido de Jair Bolsonaro é ele quem assina tudo tudo sai da sua caneta este é o cara que Bolsonaro escolhe para ser o secretário geral do seu novo partido Luiz Belmonte é o vice-líder o segundo vice-líder vice-presidente do Aliança pelo Brasil o senhor Luiz Belmonte fez doações para o PCdoB o Partido Comunista do Brasil é filiado ao PSDB e depois os caras vêm falar que nós somos a nova esquerda olha aqui o que o teu mito o canalha do teu mito está fazendo este aqui é o vice-presidente do partido junto com Flávio Bolsonaro eu não confiaria no Flávio Bolsonaro nem o troco o troco para comprar bala balinha de máscara condecorou Maia Alcolumbre e Toffoli vejam o cinismo do Bolsonaro junto com o seu gabinete ali vai e fomenta os seus eleitores ao mito 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 pela frente vai lá e coloca sempre uma medalha em cada um deles e não foi a primeira vez condecorou diversas vezes é de um cinismo absurdo eu falei certa vez Bolsonaro ele vai fazer um bom governo se fizer o seguinte se ele se ele estiver junto com o povo se ele quiser agradar o povo e esse establishment e esse sistema nojento ao mesmo tempo ele vai se ferrar é exatamente isso que aconteceu Bolsonaro tem derretido cada vez mais nas suas redes sociais tem perdido cada vez mais o apoio do povo ele não demitiu os laranjas do governo o chefe da SECOM o ministro do turismo esse cara o Fábio Weingarten da SECOM é um cara tão sacana que empresas que ele detém mais de 90% essas empresas são contratadas com dinheiro público meu nosso aqui para fazerem serviços para o governo e Bolsonaro vendo isso sabendo disso mais para frente a gente vê se é ilegal ou não é é realmente um absurdo costurou o acordão com o congresso sobre orçamento impositivo PLN4 e depois foi lá chorar não as pessoas tem que ir para a rua agora eu sou a rainha da Inglaterra tiraram o meu orçamento os próprios líderes do governo costuraram isso ele instruiu votar sim o governo instruiu votar sim o senhor Eduardo Bolsonaro que era líder do partido na época nem na votação da LDO estava para você ver como esses caras são patéticos patéticos desmentiu compromisso de campanha em indicar Moro a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal todos vocês viram Jair Bolsonaro ventilando o nome de André Mendonça que é o amigão do Toffoli e o nome de Jorge Oliveira que não tem nem cinco anos como advogado que também é um amigão do Toffoli que disse que hoje o Palácio do Planalto o maior conselheiro do Palácio do Planalto são palavras do Jorge Oliveira é Dias Toffoli esses dois caras Jair Bolsonaro queria indicar para o Supremo Tribunal Federal e está ventilando os nomes dos dois traindo aquilo que ele mesmo falou durante a campanha que a primeira vaga seria de Sérgio Moro descumpriu o compromisso de campanha e não fechou a TV estatal EBC do governo inclusive colocou os seus capachos para ocuparem os cabides de emprego lá ganhando dinheiro do seu bolso este era um compromisso de campanha dele agora assim como Lula se utiliza da EBC da TV estatal EBC para fazer propaganda política dele mesmo descumpriu o compromisso de campanha sobre reajustar a tabela de imposto de renda se ele não reajustou significa que você está pagando mais imposto e quando você vai num posto de gasolina é o que? 5 reais o litro quando você vai no supermercado tudo ao preço da morte é isso que Bolsonaro fez e essa é uma lista resumida tem muito mais coisas Bolsonaro é não só um traidor da nação brasileira é um traidor dos seus eleitores é um canalha cínico narcisista que hoje estende o tapete vermelho para que a esquerda volte ao poder esta é a verdade estes são os fatos tá da mesma forma se isso aqui se fosse o Lula fazendo isso daqui as pessoas estariam revoltadas no meio da rua e não sairiam mais de lá acampadas em Brasília por causa dessa idolatria política desse de um político que tem esta aura messiânica e tudo mais que o povo idólatra colocou em cima dele todos estão quietos enquanto o Brasil que vai existir no futuro vai ser um Brasil de políticos totalmente blindados para nos assaltarem com toda a tranquilidade do mundo não dá para confiar mais em Jair Bolsonaro tá canalha cínico narcisista traidor da nação se a verdade te ofende a porta de saída desse canal é a serventia da casa 20 40 40 41 41 32 42 42 42 Obrigado.